E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tem muita gente fazendo esforço e indo diametralmente oposto. A gente fala dos quatro estágios da agonia quando a gente tem um problema. Então, o que é a primeira coisa que você tem quando você vê um confrontamento de uma coisa que você não consegue resolver? Ira. Você perde a paciência. Segunda coisa, negação. E a terceira coisa, barganha. Você quer falar, não, mas se você me dá isso, eu faço isso. Eu vou andando até Marília e volto. E a última, decatexis. A hora que você desiste. E a terceira coisa, barganha.